Fala galera que assiste a Blabologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos discutir por que nós gostamos do cheiro de chuva. Como sempre, antes de começar esse vídeo, gostaria de lembrá-los que quem faz os 120 segundos são vocês. Então não se esqueçam de deixar suas dúvidas aqui embaixo. Eu tô tentando responder elas o mais rápido possível. Além disso, se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente e esses números nos ajudam demais. O último pedido que eu preciso fazer é, pega o link que tá aqui em cima, copia ele e apresenta a Blabologia pra 5 pessoas. A gente se esforça bastante pra fazer vídeos que vocês gostem. Eu vou usar 120 segundos pra explicar o que causa o cheiro da chuva e por que nós gostamos começando agora! As três causas possíveis do cheiro da chuva foram descritas em um artigo publicado em 1964 por pesquisadores australianos. O nome desse artigo é A Natureza do Odor Agrícola. Ele vai estar listado aqui embaixo. Nesse artigo eles apontam três causas possíveis pro cheiro que antecede e o cheiro que a gente sente quando começa a chover. O cheiro que vem pra gente antes da chuva seria causado pelo ozônio produzido pelas descargas elétricas produzidas nas nuvens. A energia produzida pelos raios da tempestade fazem com que os átomos de oxigênio reajam entre eles formando ozônio. E esse ozônio tem um cheiro característico que seria o primeiro cheiro que a gente sente quando tá prestes a chover. Uma segunda fonte desse odor estaria ligado a óleos produzidos pelas plantas durante o período de seca que antecede a chuva. Esses óleos eles se acumulam no solo. Assim que a chuva bate no solo ela lava esses óleos que vão se volatilizar e a gente vai sentir o cheiro dessas substâncias. Os autores especulam que muito provavelmente esses óleos são óleos que inibem a germinação. E isso é muito importante porque assim que esses óleos volatilizam eles param de inibir o desenvolvimento das sementes com o solo mais úmido e mais propício pro desenvolvimento das plântulas. Um segundo conjunto de compostos que a gente também sente o cheiro e também gosta vem de bactérias que estão no solo. Essas bactérias produzem esporos e quando a chuva bate no solo esses esporos vão pra atmosfera pra atingirem outros lugares. E o cheiro que a gente sente e que a gente gosta é de substâncias químicas ligadas a esses esporos. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é por que a gente gosta desses cheiros. E os pesquisadores discutem que isso tava muito provavelmente ligado aos nossos ancestrais que gostavam desse cheiro porque isso representava uma época de fartura e abundância naqueles locais em que eles viviam. É isso! Espero que vocês aproveitem muito o cheiro de chuva se ela não acabar com as mudanças climáticas. Até a próxima! Um abraço!